Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês um mapa de parkour muito legal mesmo galera Era sim um mapa que ficou bem grande mesmo, né? O criador é o Xenox, então o Twitter dele vai estar aí na descrição, né? Que é a única rede social que eu achei aqui dele Bom, esse parkour aqui, como vocês estão vendo, né? Já tem algumas cores, assim, mas o que são essas cores, Beto? Bom, cada cor aqui das argilas vai representar uma dificuldade Então a argila verde, assim, é o very easy, a verdinha, assim, já tá easy, a amarela é normal e vai continuando assim Bom, o início do mapa é só vocês pegarem e abrir esse alçapão, ó E vocês vão cair em um buraco, né? Só que eu tô no criativo, então eu não vou tá morrendo Deixa eu mudar pro survival, então Ok, mudei aqui para sobrevivência e renasci E olha aqui galera, eu já estou aqui no parkour, cara Como vocês estão vendo, estamos aqui, ó, no very easy Então é fácil demais Bom, nosso espalho tá ali embaixo, olha lá Bem legalzinho mesmo Tem como você tá caindo na água lá E se você cai na lava, é lógico que você vai ter que se matar de novo Beleza? Eu vou tá tentando aqui passar alguns parkours pra eu mostrar pra vocês a minha habilidade Eita, caraca, eu não tenho nenhuma habilidade no parkour mesmo não, cara É melhor eu pegar e mudar pro criativo, mas, peraí É melhor eu fazer isso agora, porque ficar no bando eu não quero não, cara Vamos tá voando lá em cima Ok Eita, sobe Ih, vai demorar pra subir, hein Beleza galera, subi aqui Então, ó, esse aqui é o parkour da primeira fase Como vocês estão vendo, já tem até o número 1 Aqui já é a segunda fase, que já é o easy, né, cara Isso aqui pra mim não é easy não, já é o hard, isso aqui pra mim Falando sério, é quase 4 blocos aqui, cara Já tá bem difícil, ó, o último pulo também Nossa galera, agora é o normal Caraca, é impossível Nossa, o normal pra mim é impossível, cara É porque já sabe, né, eu não sou bom no parkour Então, sabe o que ia ser legal, galera? Se tivesse camas aqui pra tá marcando o spawn Porque se você cair e morrer, você vai voltar da primeira fase Então, você não vai gostar nada disso, né Bom, essa parte aqui, ó, é bem complicada pra vocês estarem passando E, ó, deixa eu testar pra mim e ver se eu consigo Nossa, olha o cara que é um mitão Só que não, né, galera Vamos tá tentando aqui Pra ver, é, essa parte não foi tão difícil assim, né Aqui temos um parkour com gelo que eu já caí tentando passar tudo de primeira E galera, o mapa, se não me engano, temos umas 8 fases ou 10 E cada fase, galera, vai ter um bloco diferente Vai ser um obstáculo diferente Como vocês estão vendo Ali, indo para a fase 9, né Eu acho que é a 9 Pera aí, deixa eu checar Não, é a 7 Caraca, eu tô confundindo, né Daí, indo pra fase 7 Vocês já estão vendo que tem um parkour em cima de carpetes de vidro Painel de vidro, né Que é muito difícil, cara É muito hard Deixa eu testar meu pulo aqui Eita, boa Nossa, quase que eu caio Vamos ver Ó, cara, é o mito do parkour Só que não Fala pra gente entrar no Nether Obrigado por jogar o mapa É, que legal, galera Zeramos o mapa aqui Só que no criativo, né Como vocês estão vendo O mapa, assim, eu mostrando pelo criativo Parece ser pequeno Mas na hora que você passar Certeza que você vai demorar Uma, mais de meia hora Pra você passar Da quarta fase, cara Que é muito difícil mesmo Bom, vou tá testando aqui Minhas habilidades pra ir pra quarta fase E, caraca, eu já caí aqui Eu vou encerrar o vídeo Depois que eu passar esse parkour aqui Que agora eu vou Eu vou passar esse parkour, galera Pode ter certeza Calma aí, vamos lá Ok Eita, galera Eu não tô conseguindo pular É sério Tá impossível aqui pra mim Eu acho que eu vou desistir Vocês estão vendo, galera No final do meu pulo Toda hora tá bugando o sprint Deve ser por isso Que eu não tô jogando tão bem assim Parkour Boa Conseguimos ficar em cima da cerca Corre aqui Nossa, galera Olha como que o cara vai Nossa Só, só olha, né Beleza Galera Vamos zerar o mapa aqui, né Eita, eu caí Nossa, parabéns, né Eu sou muito bom no parkour Só deixa eu terminar essa parte aqui Beleza Sobe nessa escada E ok Terminamos a fase 4 Mas é isso, galera E espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais Beijo 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 Tchau